Viu, Romão? Imagina, um sujeito me dá de malandro pra cima da minha prima, mas eu quebrava ele todinho. É isso aí, meu irmão. Sujeito abusado tá merecendo uma lição. Ah, pode deixar comigo, eu quero ver a sangue! Romão, não seria o sangue daquele sujeitinho que vem ali? Aqui, cara, o que que é isso? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Com a cara na cara! Gravata, gravata! Tu merece, tu merece, meu irmão! Você tá batendo no cara errado, cara! Ele não tem nada a ver com a história! E solta! Esse cara vai apanhar pra ele! Ele nunca mais mexeu com a prima dos outros! Ele não mexeu com sua prima, cara! Claro que mexeu, ela confirmou a ele que é o filho do presidente do River Club! Ele não é o filho do presidente do River Club, cara. Ele é Severino! É o garagista do meu prédio! Não, peraí, gente! Quer dizer que aquela história toda de dinheiro, carro importado, viagem... Aquilo tudo era caô desse sujeito? Aí, na boa! Ainda acho que esse cara tem que apanhar! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! É muito fácil falar a verdade quando a vida é bacana! Será que é pecado a gente tentar melhorar um pouquinho a vida dos outros? Será que é crime a gente sonhar? Não! Se você não prejudicar ninguém! Eu dado um minto porque eu fui educado pra mentir a minha vida inteira! Você conhece meu pai, Eduardo? Você acha que ele nasceu porteiro? Não! Meu pai foi um guerrilheiro, perseguido pelo regime militar! Ele se casou com minha mãe na Bolívia! Ela era uma atriz que tinha fugido do Brasil! Eu nasci no meio da guerrilha, na clandestinidade! Olha, Severino, você não precisa mais inventar história! Mas eu não tô inventando! Tá inventando sim, Severino! A gente sabe muito bem que isso não é verdade! Poxa, você é um cara tão legal, tão inteligente! Uma boa, você precisa de um tratamento pra ser feliz! Você tem que aprender que as pessoas podem gostar de você pelo que você é! É isso mesmo, Júlia! Você tem que aprender a gostar de você mesmo! Quer dizer que você me perdoa? Olha... Você foi um namorado muito legal comigo! Educado! Gentil! Carinhoso! Eu nunca namorei um cara assim que nem você! E isso tudo são qualidades suas! Que ninguém nunca vai te tirar! Vale muito mais que dinheiro, cara! Você pode perder de um dia pro outro! É... E se você tá pensando que eu namorei com você por causa daquela amarra toda que você jogou pra cima de mim? De que você era um cara rico e milionário? Olha, pelo contrário, viu? Eu... Aquilo tudo quase me fez desistir de você! Não mais na cabeça não, mãe! Nunca mais! Tenho orgulho de você! Mas esse papo é sério mesmo, hein, Paulista? Minha cabeça tá feita! Já até marquei uma hora pra conversar com a Joana e pedir minha demissão! Que isso, Paulista? Como você vai se virar até arranjar outro emprego? Eu vou voltar pra Sampa, tá decidido! Se eu continuar vendo a Denise e o Guto por aí se amassando, eu vou acabar e é... É ficando doente! Paulista, vai desistir assim no primeiro round? Pra que insistir numa batalha que já tá perdida, brother? Além do mais, eu não tenho sangue de barata, não! É, eu sei! Espera aí! Você é Denise mesmo? Esse amor da sua vida que você diz? Por que você não fica aqui e luta por ela? Mas tá fugindo? Então quer dizer que esse amor não tá com a bola toda? Ela é o amor da minha vida, sim! E eu não tô desistindo dela! Só tô reconhecendo que perdi a batalha! Um homem de verdade tem que saber a hora de se retirar! Mas não estragar sua vida, né Paulista? Perder o emprego, largar a faculdade... E eu com a Jade? O que que tem, brother? O que que tem que eu achava que não ia conseguir viver sem ela, Paulista? Às vezes ela não vinha e eu ficava caidaço, mas ela teve que ir embora! Eu não tô nem triste! Tô até feliz porque eu tô vendo que ela tá numa boa! E daí? Daí que na minha pouca experiência com as mulheres, a gente tem pra perceber que elas passam! Mas a gente fica, Paulista! E não dá pra estragar nossa vida só por causa delas!